Rapaziada, tá todo mundo se preparando pro grande clipe dos Caçadores de Lenda 3. E hoje, rapaziadinha, eu vou fazer uma grande surpresa, que é... Mano, o que que todo mundo mais deseja num clipe, quando, mano, você acaba tudo? Comer, mano. O Thiago já sabe. É o seguinte, mano. Hoje eu tô indo passar agora, mano, no Resendogs e pegar vários lanches pros meus amigos. Porque, mano, hoje vai ter clipe dos Caçadores de Lenda, mano, 3, tá ligado? A gente já fez a primeira música, já fez a segunda música e hoje é a terceira música. Já tá pronta, rapaziada. A música ficou muito massa, tá ligado? Só que hoje, agora, nesse exato momento, a gente vai gravar o clipe, mano. Bora? Bora. Tá ligado, Antic, né? Pra tirar a parte? Boa. Ah, já coloca ali na frente mesmo, nego. Tira de ré. É, já deixa lá fora. Porque eu acho que o Renato vai com ela. Mano, eu já vou pegar minha Porsche também. Mano, você tá doido, velho. Você tá doido. Hoje o dia vai ser muito massa. Hoje o dia não, né, rapaziada? Hoje a noite vai ser muito massa. Vindo agora, mano. Eu vou fazer uma surpresa, porque eu tô me comprando vários lanchos. Tomara que eles gostem. Porque a fome bate, meu parceiro. A fome bate. E gravar clipe, meu amigo, não é nada fácil. Mas quando você come um lanchinho, tudo fica mais legal. Vamos nessa. Bora. Rapaziadinha, o babilho é o seguinte. Estamos chegando já. Os moleques já foram. Ah, fechou o sinal pra mim. Cacete, pensei que ia chegar bem na hora. É, mano. É, um golpe. Rapaziada, tô falando com o Rezende aqui nesse exato momento. E ele falou que não é pode pegar o que não quiser. É mesmo? Tá bonzinho. É, não. Então eu quero um de cada. Um de cada? Ele falou que tem salsicha com frango e frango com salsicha. É, um de cada então. Rapaziadinha, o bagulho de verdade mesmo. Tô ansioso de chegar com um montão de lanche. Mas a molecada vai pirar. Vai. Vai comer salgadinho, vai comer lanche? Se você for devagarzinho, eu já quero ir comendo o meu já. Tô com medo. Não, mas vai acelerando. Man, juro. É, rapaziadinha. Ó, pra quem não conhece o Rezende aqui, ó, do lado direito. Tá vindo. Ah, eu vou parar aqui mesmo. Nossa, é aqui mesmo que eu vou parar. Chama, filho. Nossa. Meu amigo. Mano, eu quero ver muito a cara dos moleques. Normalmente, chega na hora lá, mano, e a gente nunca, nunca, nunca consegue, tá ligado? Comer, pedir alguma coisa pra comer e tal, tudo mais. De jeito? Nem pega na internet. Boa tarde, senhor. Boa tarde. Ó o quadro. Barulho. Barulho. Esse calço. Ai, meu amigo. Dentro da Evoque Prato. Vambora, vambora, vambora. Vamos comer. Oi? Vamos? Vambora. Vamos, meu filho. Daqui a pouco o Renato vai falar que a gente tá atrasado. A culpa é de vocês. Vamos, Boquinha. Eu nem desliguei o carro, gente. Tá ligado. Deixa o bicho. Deixa ligado, hein. Vamos, vamos, tchapota aí. Fala aí. Eu gosto. Aí, mais uma. Mais uma? Aê. Deixou? Deixou. É nóis. Falou, mano? Falou assim aqui, ó. Falou, mano? Você também? Rapaziadinha, chegamos no brabo, filho. Esqueça tudo. Mano do céu, estou com muita fome. E eu fiz um pedido, moça, de vários. Não foi um lanche, não foi dois. Mas foi vários lanches. Tudo bom? E aí, gente? Como vocês estão? O pedido já está prontinho? Molecada. Olha isso. Rapaz. Sai da minha frente. Deixa eu pegar meus lanches. Gente, muito obrigado. Aqui estão os lanches, aqui estão os molhinhos, tá? Eu gosto de molhinho. Se vocês quiserem bebida, o Gabriel Oliveira também. Ah, eu quero bebida, então, Gabriel. É nóis, mano. Tamo junto. Gabriel, Gabriel. Que que é nóis, tem o Gabriel? O Gabriel é o best, meu brother. Coca, zero. Ó, pega... Guaraná. Quantos lanches tem aqui, 25? 25 duplo frango. 25 duplo frango. Quantas pessoas são? 18? 18. Vai sobrar lanches pra quem quiser comer dois, já vai dar também. Já vai dar também. 20 latinhas, tá bom. 20 de coca, parceiro. Vou fazer um vídeo, falimos o Rezende. Mano, ó, vai ser então 20 latinhas de coca. 20 latinhas de coca e pega 5 sucos. Rapaziadinha, colocamos tudo dentro dessa sacola. Também pegamos várias cocas e vários sucos e vários coca zero. Mano, tudo pros meninos. Hoje, chegando lá, depois do clipe... Não, eu fiz a boa muito. Não. Eu fiz muita boa. Rezende, tá ligado, né? Obrigado, mano. Tá... Anota aí. Anota aí. Anota aí. O dia que você fizer do favorzinho, chama eu, filho. Favorzão, mano. É, esse aqui... Esse aqui... Esse aqui tá de boa. Esse aqui tá sussa. Bofidão, hein? Aí, ó. Aí, mano. Tá suavinho. Obrigado, gente. De verdade mesmo. Mano, tá sussa. Vamos, então. Meu Deus, eu bati a rapaziada muito nesse ferro aqui. Pra quem der a câmera. Gente, tchau. Fica com Deus. Bom trabalho pra todo mundo aí. E agora a gente vai se alimentar. Mano, hoje o clipe vai tá como, mano? Cheio de lanche. Oi, eu vou fazer o seguinte. Um desses lanches aí eu vou deixar premiado. Tô com 100 a 1 aqui no bolso e... Ah, tem o meu. Ah, não. Para de... Olha, eu já vou dar dinheiro. Aí, você quer... Não. Eu vou de verdade mesmo. Vou dar... Vou fazer um premiado. Gente, olha o tanto de lanche. Quero agradecer muito a Resende, mano. De verdade mesmo. Olha o bagulho. Ficou massa. O lanche é gostoso. Quem for de Londrina, mano. Quem vier aqui pra Londrina já vem. E vem no Resendog, mano. Porque o bagulho é gostoso demais, hein. Mano, olha os meninos levando. Abre o porta-maro aqui da frente. O porta-maro da frente? Demorou. Mano, quero ver a reação dos meninos lá. Aí. Nossa, são os goleguinhos, cara. É, viadra. Vai ficar louco. Coloca de pé. Isso. Mano, é lanche, hein, moço. Lanche é pra caramba. Mano, é muito lanche. Vocês não estão entendendo. Por que você não dispõe de um whisky aí dentro? Pra secar pra gasolina? É. Ah, entendi. Gente, é o seguinte, eu pedi 25 lanches ao total, porque eu não sei quantas pessoas vão. Eu sei que não é mais de 25 pessoas. Então, vai sobrar lanche, quem quiser poder comer dois, come, né, Boquinha? Por que, né, Boquinha? Não, porque eu tô falando, seu irmão tá lá, se ele quiser comer dois. Mano, acho que tem umas 22 pessoas, tem. 22 tem, né? Tem. Eu acho que o Renato vai comer dois, sei lá. O Boca. O Boca vai comer dois. Quanto? Três. Quatro. Essa coisa. Viado, por que fizeram esse carro assim, né? Não é pra quatro pessoas. Não, não é. O Boquinha... É porque eu sou um cara fit, hein, né, mano? Imagina se eu fosse um cara meio gordinho. Não ia dar certo. Quando é bem de Porsche, não, quando é bem de Porsche e mais de duas pessoas, é cascante. É outra pessoa que vai atrás, bicho-maria. Bora nessa, então? Bora. Mano, vamos pra casa do Thiago agora, então, pegar a R8 dele pra aparecer no clipe. É, eu não sabia, ninguém avisou, né? É, puro. Pessoa puro. Segura, rapaziada, que eles não tem. Baixa, vai. Segura. Vem, rapaziada. Segura, rapaziada. Rapaziada, tá voando. Vai devagar, né, mano? Segura, a boca. Para a frente, pia polícia, salpa! Devagar, fila da... Viado, você não tem juízo. Eu não tenho, cara, mas ali a frente já... Já logo passa por cima. Ai, caralho. Gente, eu vou parar de filmar, porque esse vídeo corre... Algum risco, então é melhor a gente evitar o risco, porque quando a gente tá gravando... A sua casa é pra cá? É, aham. Ah, então vamos seguir pra cá. Segue pra lá. Aí depois a gente vai chegar lá, onde? Primeiro... O hospital abandonado. O hospital abandonado. Partiu. Eu acho que lá que eu já vou dar os lanches. É, não, lá, com certeza. É, eu vou comer um já. É, eu tô com fome também. Chegando lá, nós já dá os lanches, então. Aí todo mundo já grava feliz. Isso. Porque eu sou comido, é uma pessoa feliz. Eita, desgrama lá. Não, 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 eu vou pegar ele. Mano, acabamos de chegar. Mano, de verdade mesmo. As primeiras partes do clipe vai ser feita aqui, ó. Já tá com uma luz vermelha lá. Tá, pega. Que luz vermelha é que, ué? Que bagulho louco. Os meninos já tá tudo aqui, já. Nossa, que massa que tá ficando, hein, mano? Mega produção. É, mega produção bravíssima. Olha lá, uma van. Já imaginou agora? Lanche bem quente. Hum, olha o carro do Renan. O carro do Renan parece uma landa. Rapaziadinha, fala, olha, qual é pra vocês? Tô enxergando nada. Ó, de verdade mesmo, cadê todo mundo? Eu trouxe lanche pra rapaziada tudo do clipe. Só as flores e dogs. Mano, juro. Como você sabe? Não sei, eu chutei. É muito. Olha ali. Mano. Ah, no motor. Tá quentinho, tá quentinho. Tô sem lanchinho? Muito lanchinho. Mano, trouxe. Não, ó. As rapaziada agora vai começar a gravar feliz. Eu não sei se vocês estavam felizes antes, mas, mano, agora vocês vão gravar muito feliz. Mano, deixa eu ligar a luz aqui que agora tá... Mano, juro, gente, é muito, muito, muito. Ó, tem muita... Eu trouxe a coca. Você trouxe a coca? Trouxe. Pô, a gente tem que dar uns lanches graças pra nós, tanto vídeo que tá fazendo, né? Né? A gente dá uns lanches graças pra nós. Não, não é resendog, não é cari dog, meu irmão. Mano, sou. De graça dog. Gostei, Léo. Gostei. Gostou? Parabéns. Ó. Pode fazer sempre. Vamos lá dentro. Eu não posso comer agora, que eu souber que eu tô maquiado, né? Como assim? Ó, eu sou a minha primeira parte, vai ser eu. Sério? E quem vai maquiar eu? A Irene. Tirene, hein? Mas é a parte, as últimas partes. Se der, se der, vai gravar você. Ah, sai fora. Fecha aí pra nós. Aí, então tá bom. Cadê o lanche, gente? Gente, ó aqui a mesa que a gente fez aqui, ó. Nossa, Léo. Gente, já pode comer. Mano, de verdade, mano. É a thumb só amanhã, agora. Depois a gente vê como faz, mas pode meter mais. O suquinho. Suquinho. Obrigado, Nele. Boca. Pô, você é mancada, né? Eu não sei quantas pessoas tem. Tem 25 lanches. Ah, não, tem. Ô, ligou essa luz aí, ficou boa. Nossa. Meu parceiro. Nossa, vou tirar até a minha thumb aqui. Você foi um gênio, obrigado. Ô, trouxe o lanche pra você também, tá? Obrigado. Valeu. Torce o lanche pra você também. Beleza. Obrigado. Produção aí tá a mil, rapaziada. Pode deixar essa luz meio rosadinha que eu gostei. Olha isso aqui que legal. Galo, o que você fez? Não, parei tudo. Vocês estavam ocupados. Olha, Jamie. Gostouzinho? Nossa, o 100's War não é assim, né? É, pois é, né? Mas isso aqui é um clima. Ô, tem lanche pra vocês também. Todo mundo aqui, ó. É com o Red Dog no Shell Green. É. Toquinha. Tem cacoquinha. Tem sugozinho. Cacacó. Cacacola. Cacacola. Ô, cadê o Red? Ah, então agora eu subi. Ele tá vendo um pouco do Pipe, pegou o lugar. Ah, então só deixa um pra ele. Ô, gente. Tem pra vocês também. Vem comer. Vem comer. Vem comer. Tá todo mundo comendo, né? É pra todo mundo. Ó, tem um cara da ambulância lá, se ele quiser também, ó. Ô, Samuel. Come o lanchinho. Come o lanchinho. Come o lanchinho. Tem vlog, papai. Pode comer, pode comer. Ó, tem, ó. Tem coca, tem lanche aqui. Ó, tem várias sacolas aí, ó. Pode pegar, fica à vontade. É pra todo mundo mesmo. O lanche é tudo igual, né? O lanche. É, não. Todos são iguais. Gente, eu vou comer também. Gente, eu vou pegar um lanchinho aqui. Eu acho que o Renato deve estar ali pra dentro, ó. Pra ver onde que vai fazer as outras coisas. Mano, ó. Todo mundo aqui tá com fome? Tá com fome? Trabalhar de noite não tem como, né? Essa é uma comidinha. Ia ter sagadinho. Agora vai ter resendog. Já comeu o lanchinho? Ainda não. Eu sei que você tá cuidando da produção, mas come um lanchinho. Vamos? Tá. Ah, meu Deus. Minha cabeça. Ai! Olha, ó. Não, além de ter segurado a maquiagem, já se usou a roupa do clipe. Ah, eu acho que não é que é um espaço burro. Gagá. Você sabe que o Renato Dog vem com a paninha? Paninha Dog? Paninha Dog vem. A roupa tem. Gente. Galera, vai ficar escuro, mas nós ligamos o carro, beleza? Não, demorou. Senão isso aqui vai acabar pro clipe, né? É. Nossa, aí, ó. Dô lanche pra vocês, ó. Obrigado. Ficou legal, meu filho. Não, calma, não é pra ligar a luz. Não, beleza, então. Gente, acabou o vídeo agora. Ah, todo mundo comido, vamos embora. Né? Mano, eu vou comer aqui, gente. Não, tá todo mundo comido, vamos embora. Ih, gostou, Julinho? Delis. Gostou, Dani? Bom demais? Bom demais? Cara, você ficou. Não, foi muito bom, mano. Eu sabia que a gente sempre passa fome e depois come. Isso. Dessa vez tá tudo tudo buchinho. Comendo, isso. Mano, eu juro, as gravações, segura. Ô, Jamie, segura aí. Ô, Jamie, come trabalhando, igual eu vou fazer. Eu vou trabalhar comendo também. Quer que eu pegue uma lâmpada? Não, não. A filé. Bom, mano. Segura aqui. Olha, tem até aqui. Nossa, uma filhão. Gente, toda vez a gente, a Caçador de Lenda 1 e a 2, a gente gravou todo o clipe. Foi mó correria pra todo lado, porque aqui é só uma das cenas, né? Depois a gente vai pra outro lugar. Aí, a gente, mano, morrendo de fome, querendo comer, estressado, porque ficar com fome, aí não dá certo, aí grava de novo, aí todo mundo. Agora, mano, comemos. Ninguém vai estar com preste de ir embora, quem não vai querer comer, quem já comeu. É isso. Barrinho de gordo. Mano, ô, que que é isso aqui? Molinho. Alguém viu aqui o molinho? O que é isso? Não, outro. Ah, esse. É, não, é branco. Ela falou que tem bastante molho. Um molinho de maionese. Mano, vou falar pra você quanto que deu. Ô, quem quer saber quanto que deu? Deu. Mano, eu liguei pro meu parceiro Rezende, falei mesmo. Liguei. Só que foi de tarde. Aí eu falei, Neve, eu vou fazer um clipe hoje, você não libera uns lanches pra nós? Você falou, pega quantos você quiser. De grátis. De grátis. Mentira. Nossa, boa. É, não gastei nada. Por que eu falei aquela assim? Você falou, eu peguei. Parabéns pra ele que amanhã vão fazer outro. Então Rezende, obrigado, mano, de verdade mesmo. Fortaleceu a gente aqui e falou pra você. Ele falou, pode pegar quantos você quiser, de R$19,90 cada um. Delícia. Olha lá, olha lá, olha lá. Opa, opa, opa. Quero comer, pôr de fome. Ó, ó, menino. Ó, pôr de fome. Que que é, ó. Obrigado. Ah, eu não consigo comer, porque eu vou passar a lanterna na mão. Hum, tá, né? Ó, você tava aí? Vira um pouquinho, ó. Ah, tá. Ó, tá ligando aqui, ó. Ah, começou? Aí, veio. É isso, gente. Enganou-se. Vamos comer. Foi ruim. É isso, mano. Já vai ter o clipe. Vou dar uns spoilerzinhos pra vocês, se o patrão deixar, né, patrão? O Rezende deu pra nós? Deu. O Rezende deu, mano. Juro? Eu liguei pra ele fazendo aí. Aqui de mão de barra, cara? Uhum. Valeu, Rezende. Valeu. Podia caprichar um pouco mais, né? Um duplão. O que é que você tá falando aí, ó? Tá gostoso, Rezende? Uhum. Muito bom. Gente, vamos comentar um. Será que vai começar o grande clipe? Bora. Não, mas te beijo. Começou agora a gravação do videoclip e tudo mais. Mano, tá muito massa. Olha o rendazinho, ó. Aí faz o só insert, não sei o cenário que tá cantando. Essa trajetória. Mano, vai ser engraçado demais isso aqui, rapaziada. E o Renato vai gravar um vídeo, né, Renato? Sobre tudo isso, né? Vou gravar agora. Isso. Mano, muito massa. Eu vou gravar um videoclipe pra vocês. Esse aí, ó. Mas sabe, essa é a minha parte. Vai ser muito legal. Essa é a parte do Renato. Olha que legal. Agora, todo mundo tá feliz, né? Todo mundo comeu o Rezende Dog, ó. Rapaziada, então é isso, mano. Eu vou gravar um mega videoclipzão pra vocês quando tá ficando tudo isso aqui. E, mano, juro, muito massa, tá ligado? 3, 2, 1, pega. E, mano, juro, muito massa, tá ligado? 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 Serão isso aqui. Um medo para as vezes e não vai continuar. Mas a minha lealdade não quer continuar tipo comeceo, tá ligado? Sorta pra nós aqui. Sorta a rodelinha pra nós. Eu acho que é muito interessante fazer lá É, ele faz a primeira massa aqui E agora eu vi que ele entrou na BMW dele Rapaziadinha, aqui no hospital abandonado, mano, tudo certo, tá ligado? Gravei a parte da minha música, meu clipe, mano, foi muito massa Eu e o Renanzinho também, agora a gente saindo pra outro local E vamos seguir a rapaziadinha que eu tô nem sei onde que ele vai Vai embora, só vou seguindo E aí 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 Nossa, eu olhando pelo retrovisor sem vindo, mano, de lado, massa por caramba. Vamos lá, vamos lá. Não tem nada, não tem quebrado não! Não tem nada, não tem nada, não tem nada Não tem nada, não tem nada, não tem nada Não tem nada, não tem nada, não tem nada Não tem nada, não tem nada, não tem nada Tô de perda na quebrada, com nós é só rajada Se for batente, gente, o velho vai não arrumar nada Eu sou o seu favor, moleque Tô de perda na quebrada, com nós é só rajada Tô de perda na quebrada, com nós é só rajada Rapaziadinha, é a seguinte, mano São exatamente agora, mano, acho que umas 5 horas da manhã 5 e meia da manhã E eu acabei de fazer minha última cena Aqui na Porsche do Renato Porque, mano, nas outras cenas eu deixei meu farol ligado Igual tá agora E acabou a bateria da minha Porsche Não, acabou zerando Não liga, não liga de jeito nenhum Ela vai ter que até dormir aqui, tá ligado? Já era, tá ligado? Mano, tentamos de tudo fazer minha Porsche ligar Ficamos até agora Só que não deu certo Mano, o clipe em si ficou perfeito Todas as partes, todos os meninos, mano Vocês viram aí, o videoclipe ficou insano Mano, olha lá fora, gente Juro Amanhecendo o dia Thiago, gostou do dia? Mano Mano, nós mitou, rapaziada Juro, ó Nós foi Nosso que tava abandonado Veio pra cá Nós andou na cidade inteira Mano, compramos o lanche Pedimos mais Ó o produtor Esse é o produtor, filho Mano, jogamos água no chão pra luz refletir a água Fumaça Tirei várias fotos também, mano Ficou brabíssimo Então se você não me segue no Instagram Mano, já vai e me segue agora Pra você ver essas fotos Mano, só um spoilerzinho Coloca aí, editor Mano, vocês viram? Mano, tem várias fotos dessas Da equipe Todo mundo junto, mano Gravando, tá ligado? E é isso Esse foi o videozão, mano Do videoclipe Caçadores de Lendas 3 Pra vocês, tá ligado? Eu espero que vocês tenham gostado E, mano Infelizmente, rapaz Vou ter que ir falando de mim Tiago, me leva pra casa, Tiago Você me trouxe Eu te trouxe Agora você me leva Então tá tudo no kit É, tá tudo certo Mano, infelizmente Vamos ter que trocar bateria e tudo mais Zerou tudo Mas é isso Quero agradecer também o Rê Os meninos da produção Os meninos que vêm aqui pra ajudar O J-Min também O J-Mão J-Limbo Que é rapaziada em toda Equipe Hunts Equipe Hunts Que fala pra você, mano Esses meninos dão a vida Pra fazer a coisa Pra fazer acontecer A gente é melhor aqui, pô Se não quiser acontecer Não vai ter quem faça Tá ligado? E, gente Então, hoje a noite foi essa Terminamos, mano De dia Foi massa, né, nego? Foi um pouquinho cansativo Mas vai valer a pena Chegar em casa Dormir Gostoso E amanhã tem mais Tem as partes da lenda Que hoje a noite não deu pra ir nas lendas Que tem parte do clipe Foi bom, né? Pelo menos já emendamos tudo Todo mundo ficou animado, né? É, eu perdi a porta Tá suça Pau, velho Mostra a foto, como ficou Ah, tá na câmera Só tava o farol da direita Só tinha um farol Os meninos tavam gravando a parte deles aqui dentro Aí eu fiquei aqui fora, né? Com os meninos e tal Mas falei, mano, tem uma coisa errada aí Aí falaram que a bateria acabou, né? Bateria acabou e não ligou nunca mais Se fosse Moura, se fosse Moura não acabava Não acabava, não Mano, top, Fezão? Curtiu? Tançadão também, né? Tançadinho, né? Imagina, nego Mas a noite tem mais, hein? Amanhã tem? Já que escureceu Hoje a noite já tem Vambora? Bora, neguinho Bora Bora Você vai comigo ou você vai com o Renan? Vou com quem que deve me levar Eu tô sem carro Tô, meu, fica aí Acabou a bateria Acabou Vamos comigo Vamos também? Vamos, vamos Aí, ó, tô cheio de carona Massa, hein, nego? Da hora, nego Massa, não tô com sono, hein? Também Mô, do céu Hoje a noite a gente fez Ó, trabalhamos de dia E trabalhamos de noite Chegar agora, pedir um lanchinho Mais um? Meu Deus Meu Deus Outro Rezendog? Outro Rezendog Rezinho Gostou do dia de hoje? Gostou, né? Da noite, né? Da noite de hoje? Foi massa, né, mano? Eu já me distraí, eu consegui Boa, nego De verdade, mesmo Espero que você tenha gostado do clipe seu Eu acho que foi o clipe de você não se estressou tanto Foi um... Foi mais de boa, né? Foi O cara... Dominou Dominou demais Não, que os outros não dominaram Não é isso Mas é... Eu acho que na verdade, meu Eu tinha me estressado tanto dos anteriores Que eu falei, mano, eu vou... Ficar um pouco mais de boa E... Eu sei, porque você é o cara que quer tudo certo Você tem que ficar tipo Ó, isso, aquilo Se eu fosse ser chato Eu não deixaria ele ter feito o que ele fez Por quê? Porque ele fez, assim, uma master Ele fez seis passadas de uma master Dá o meu ver, não precisa Precisava Mas... Mas você deixou ele tomar rédeas Precisa Precisava Aí vai faltar peixe Já tá aqui, o momento é único Então, assim, aí vai fazer Depois da master Você acha que acabou Quer fazer lá um slow Vai tomar nozói Master, pra quem não sabe, rapaziada É o clipe parado É o clipe parado Você ficar na frente cantando Aí, do nada, ele quer pegar um detalhe da rosa Falei, ah, toma nozói Mas fica massa Não, fica... Não, não... Mano, eu acho que vai ser o clipe mais produzido que teve Porque teve vários detalhes Mas, mano, vai ficar muito massa E é bom que a gente já acostuma pros próximos, né? Não quer parar de fazer música, né? Já acostuma pros próximos E bora? Bora Gente! Mas detalhe, o My Master É como se for É uma lança aí, né? Mas que não é fez... Ah, é, ok Massa que não é fez isso Com a JBLzinha, ó E deu certo Só o pezão que tá bonitão aqui, ó Trajado Trajado Eu sou, né? Oh, 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 oh Descobre, premiado? Ei! Descobre, premiado Eu gravo Agora? Eu gravo É isso, gente Vou deixando esse vídeozão por aqui Espero que você tenha gostado Se você gostou, mano Deixa o likezão Valeu, mano Falou Fui, rapaziada Tchau Falou Tchau, tchau.